e está estudando matemática para concurso está desesperado já deixou de fazer uma prova porque tinha matemática então vem comigo que essa história vai mudar eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo de matemática para concurso eu vou te mostrar o guia prático para aprender os principais assuntos aqueles assuntos que mais caem em matemática mas antes da gente começar a galera inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui no canal você vai ser notificado para ver o conteúdo e também baixo material da nossa aula que em algum lugar tem baixo material da nossa aula dessa aula que assim você entra para nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista vip recebe então não perca tempo mas nada você vai me dar um guia prático nela para aprender os principais assuntos mas eu nunca consegui aprender nada porque com você eu vou conseguir ganhar eu entendo tá você deve estar pensando por será que vai servir pra mim vai vai servir pra você assim como serviu para o nosso só para nossa aluna tainá fico muito feliz e grata e ser aluna do mpp antes eu tinha muita dificuldade em resolver questões matemática para mim isso era um bicho de sete cabeças hoje não mais estou aprendendo muito a cada dia que passa a didática de vocês excelente eu só tenho agradecer renato e marcão são ótimos o carisma deles deixa tudo mais leve beijos tainá onde é muito obrigado tainá e é muito bom saber que o método mpp está tirando essa história do bicho de sete cabeças eu sempre falo no método mpp transforma a história da sua vida com a matemática e consequentemente já prova porque qual é a consequência disso você ser aprovado provavelmente você sempre ficou devendo aqueles pontinhos a matemática agora não mais vamos mudar essa história vamos lá e a questão de agentes sociais troca o like e sigo de volta as do marcão se embora pronto vocês estão prontos eu estou pronto vamos começar aqui o nosso guia prático que guia prático vai ser bem prático eu vou fazer questões daqueles assuntos que mais caem por isso que alguém é prático e você com o que eu vou te ensinar aqui você resolve diversas questões pega a visão que você não vai se arrepender e falo mais as do os dois últimos que eu vou fazer servem até pro raciocínio lógico e também cai lá então não perca vem comigo simbora um prêmio de 1496 galera vou te ensinar agora a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso lá no mpp no site do mpp que é o método de 50 na hora que nós vamos resolver as questões nós ensinamos o método dos 50 que é o método dos 50 pessoal só de você ler o problema você já resolve 50 por cento dele é mesmo porque 50 por cento de qualquer problema de matemática consiste em você identificar qual o assunto cobrado está sendo cobrado por isso que é bem prático e ele é bem simples é só você subir a sublinha para identificar e pé de casa sublinhar para identificar um prêmio de 1496 reais sublinho foi oferecido por uma escola e um concurso para escolher a melhor relação o prêmio foi dividido entre os dois primeiros colocados em partes diretamente proporcionais então foi dividido em parte diretamente proporcionais a nota que tirou na redação sabendo que uma nota foi oito ea outra nova qual foi o valor pago ao primeiro colocado tá aí eu já sei que a questão é de divisão diretamente proporcional por quê porque ele falou dividir diretamente proporcional perdão e essa é uma parte da matemática que cai absurdamente tudo quanto é prova se você está estudando sabe que se está no edital a chance de estar lá é muito grande vai estar e é muito simples esse assunto muita gente se ferra vamos acabar com isso como é que a gente faz no método mpp para identificar que é diretamente proporcional para fazer para resolver é pra identificar já identificamos já disse nem toda vez que falar direto dividir diretamente proporcional vai vir à sua mente coloca o cá coloca o cá que é o cá pensa comigo ele poderia pegar esse valor e dividir igualmente mas não ele divide diretamente proporcional as notas ou seja o oito e o nove vai ser diretamente proporcional alguém para chegar a 1.496 esse alguém é o número que eu multiplico 8 e multiplico 9 para quando somar fechar em 1.496 tá legal e esse alguém é o cá em termos práticos isso é o nosso mantra no método mpp então qual é o total total o total eu separa mil quatrocentos e 96 e agora eu vou colocar o cá oito cá e nove cá acabou tudo bem porque o cá pode ser qualquer letra a gente bota cá porque quase não vem disse que é o cá o cá é o número que você multiplicou 8 e o 9 para quando somar dá 1.496 é isso tá legal e aí ele pede o primeiro colocado primeiro colocado é aquele que tirou a maior nota ou seja ele quer o 9 cá futebol agora como é que a gente vai fazer isso povo o total sempre a soma de geral então quando eu somar o primeiro com o segundo a oito cá mais nove cá isso tem que dar mil quatrocentos e noventa e seis vai ter que dar oito mais nove é dezessete cá igual a mil quatrocentos e noventa e seis tudo bem dezessete está multiplicando vai pra lá dividiu então a mil quatrocentos e noventa e seis divididos por dezessete essa conta da oitenta e oito então o valor do cá é oitenta e oito logo aqui vai ganhar nove cá que que é o nove cá é nove vezes oitenta e oito nove vezes oitenta e oito é setecentos e noventa e dois morreu qual é o meu gabarito letra a a marca e o v da vitória na letra a de i love you e da maravilhosa matemática com meta de mpp show de bola vamos lá oito oito beleza então não troca ideia questão que fala para dividir diretamente proporcional coloco cá vai salvar a tua vida e tu vai acertar muita questão mas muita mesmo pode pegar aí pode sair daqui pegar dez questões tu vai acertar as dez se errar uma duas é muito tá bom copia aí não erre mais isso isso sempre cai cara sempre cai vamos lá próxima outro assunto que cai o tempo todo frações olha pra cá fração e no final tem uma razãozinha mas vamos aprender que a maldade se liga uma escola de ensino fundamental e médio convidou os pais dos alunos para uma reunião divulgação da proposta pedagógica do ano apenas três quartos dos pais convidados compareceram então três quatro três quartos compareceram dentre aqueles compareceram dentre os que compareceram cinco monos eram pais de alunos apenas do ensino fundamental e os demais aos demais eram pais de alunos apenas do ensino médio em relação aos convidados ou seja todos a fração dos pais compareceram a reunião compareceram a reunião e eram pais de alunos do ensino médio é igual a ele quer essa fração dos pais em relação aos convidados atores todos a fração dos pais compareceram e eram os pais dos alunos do ensino médio é igual a aí você vira pra mim fala meu deus mas olha como método de 50 poderoso antes desse método provavelmente seria lê 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 não iria resolver não iria resolver e não iria nem saber o que o problema está querendo agora você leu subiu e sabe que o problema de fração porque aqui estão as frações e agora continua o método que é o método para resolver se liga presta atenção numa coisa toda questão de fração que não dá nenhum valor não te der nenhum valor qual é a maldade você vai pegar você precisa ir do total não é você precisa ir do total correto não qual é a maldade para achar esse total tu vai focar nos denominadores aqui é 4 e aqui é 9 né o total tem que ser um múltiplo do produto deles 4 vezes 9 é 36 então a questão que não te der nenhum valor da fração e pedir uma outra fração você pode fazer isso então o total tem que ser um múltiplo de 36 sempre o total vai ser um múltiplo do produto dos denominadores dos caras de baixo acabou então o total agora é 36 olha que lindo e aí ele fala que apenas 3 quartos compareceram deixa eu botar mais para baixo aí fica legal vamos fazer aqui nas setas total é 36 e aí ele fala que 3 quartos dos pais convidados compareceram então a fração dos que compareceram então deixa eu botar aqui para cima é 3 quartos de 36 tudo bem ou não? 3 quartos de 36 galera se liga toda vez que aparecer da, de e do você multiplica apareceu o de na fração você multiplica aí fica 3 quartos vezes 36 né 36 dividido por 4 era 9 vezes 3 dá 27 então tá aí 27 então compareceram 27 e aí ele vem e diz que dentre aqueles que compareceram ou seja 27 5 nonos eram pais de alunos do ensino fundamental então vou puxar mais uma aqui ó daqui fundamental era 5 nonos 5 nonos de quem? de 27 já pode multiplicar já tá na manha 5 nonos vezes 27 correto ou não? 27 com 9 dá 3 vezes 5 dá quanto? 15 então do fundamental são 15 0 trauma do fundamental são 15 aí ele pede é a relação em relação em relação aos convidados a fração dos pais comparecerem era do ensino médio então vou achar aqui do médio ó eu tenho 27 no total sendo que 15 são do fundamental então do médio é 27 menos 15 que dá quanto essa bagaça? isso daí dá 12 olha que coisa linda olha que coisa linda isso dá 12 então são 12 aí ele pediu né quem era do ensino médio sobre o total foi isso que ele pediu pra você que era do ensino médio sobre o total foi isso ensino médio são quantos candangos? vamos lá 12 dos compareceram do ensino médio 12 sobre 36 morreu tudo bem? vou botar aqui compareceu em médio né que ele falou compareceu em médio devemos simplificar de vez em quando sempre sempre dividir em cima e embaixo por 12 isso daí dá 1 terço qual é meu gabarito letra marca aí o V da vitória anota esse bizu aí que tá sensacional pra você não errar show? não erre mais isso então se bora lá pra próxima 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 questão se bora lá ó assunto certo em qualquer prova porcentagem pode anotar aí é eu não sei fazer vamos aprender uma faculdade possui 2.500 alunos qual o total de alunos? 2.500 dos quais 40% falam espanhol e 60% são do sexo masculino né masculino sabe-se que 25% das mulheres falam espanhol desse modo o número de alunos do sexo masculino e que falam espanhol é igual a que é o número de alunos do sexo masculino que fala espanhol e você meu Deus como é que eu vou fazer isso Renato vem pra cá galera se liga questão de porcentagem agora vou te dar uma luz muito legal para esse tipo de questão pega a visão essa questão você tem as pessoas do sexo masculino e feminino e você tem quem fala espanhol e quem não fala porque eu falo não fala toda questão que te der as informações sem interseção nesse caso homem e mulher e a outra for faz não faz ou seja fala espanhol não fala espanhol entendeu você monta uma tabela essa tabelinha vai ser um homem homem tá mulher né sexo masculino sexo feminino botar homem e mulher que tá falando aqui e total a tabela sem homem e mulher total show agora aqui em cima vou botar espanhol não espanhol e total morreu essa tabelinha muita luz você vai ver se liga essa tabelinha muita luz na tua vida porque tu não vai tu vai organizar as tuas ideias uma das coisas principais é você ser organizado para conseguir chegar ao resultado e Renato eu não sou organizado então organiza-se né e aí aqui entra o total o total são 2.500 alunos então aqui 2.500 tudo bem dos quais 40% falam espanhol então dá pra achar quantos falam espanhol espanhol é 40 por cento de 2.500 como é que eu faço para achar 40 por cento de 2.500 galera para achar 10 20 30 40 tu faz cabeça sabe o que você faz primeiro você sempre acha 10 por cento para achar 10 por cento de qualquer valor anota aí você volta uma casa você olha onde tá vírgula e volta uma casa que a mesma coisa dividido por 10 então 2.500 volta uma casa virou 250 então dez por cento é 250 só que eu quero 40 aí eu multiplico por quatro isso dá mil é isso que tu faz cabeça então total de pessoas que falam espanhol são mil tudo bem mil entendeu 40 por cento como é que é volta uma casa multiplica por quatro mas Renato que voltou aqui se não tem vírgula galera todo número tem vírgula se você não tá vendo tá do lado do último tá bom simbora então vamos lá é a 60 por cento são do sexo masculino ou seja 60 por cento são homens ou seja aqui os homens total de homens é 60 por cento de 2.500 acabou e aí como é que é a mesma coisa volta uma casa 250 multiplica por 6 isso daí vai dar 1.500 então aqui são 1.500 acabou agora vamos lá é sabe-se que 25 por cento das mulheres falam espanhol então para eu achar o número de mulheres que falem espanhol primeiro eu vou ter que achar o total de mulheres é mil ué porque o total de mulheres é mil porque o total de pessoas é 2.500 e o total de homens é 1.500 então eu tenho mil mulheres tudo bem e ele fala que 25 por cento das mulheres falam espanhol ou seja 25 por cento de mil galera para achar 25 por cento de qualquer valor é só dividir por quatro não precisa se estressar então aqui fica mil dividido por quatro o que dá 250 isso é 25 por cento 25 por cento de qualquer valor é só dividir por quatro e agora já achei tudo desse modo o número de alunos do sexo masculino que fala espanhol ele quer homem que fala espanhol olha a tabela como é luz qual o total de pessoas que falam espanhol mil quantas são mulheres 250 eu sei que já falou 750 correto ou não porque é automático cara 750 de onde veio 750 de mil menos 250 show qual o meu gabarito letra d marca eu ver a vitória letra d show de bola maravilha tranquilo tranquilo muito bom né isso vai cair pega essa visão dessa tabela eu acho sensacional fazer esse tipo de questão com essa tabela eu falei com vocês que as duas últimas vão te ajudar até para o raciocínio lógico então vem comigo eu tenho uma notícia muito boa também que eu vou dar daqui a pouco para vocês que nos acompanham e estão estudando aqui com a gente vamos lá agata é decoradora e precisa atender o pedido de um excêntrico cliente ele o cliente exige que uma das paredes do quarto sua filha seja dividida em uma sequência de cinco listras horizontais pintadas de cores diferentes ou seja uma de cada cor sabendo que a agata possui apenas oito cores disponíveis então o número de diferentes maneiras o número de diferentes maneiras que a parede pode ser pintada é igual a ele que é o número de diferentes maneiras que a parede pode ser pintada e você meu deus galera toda a questão que pede o número de maneiras é de análise combinatória isso cai por isso que eu falei também serve lá no raciocínio ótimo que cai muito isso cai matemática racionais pra caramba agora olha só vamos lá esse problema você tem que olhar que quer formar grupo equipes comissões não todo problema que te mostra a situação ter listas horizontais tal a gente chama de problema de contagem e aí você separa as restrições primeira restrição são cinco listas horizontais então uma duas três quatro cinco listas horizontais tudo bem e segundo a restrição as cores são diferentes então tudo tem que deve ser diferente as cores são diferentes e aí são oito cores disponíveis oito cores disponíveis são oito cores disponíveis aí que eu vou pensar eu vou pensar nas possibilidades e pega a visão para a primeira aqui listra vou ter de opção oito concorda comigo e pode entrar qualquer uma das oito como são diferentes para a segunda eu só vou ter sete vai descendo porque sempre fica uma cor ali por exemplo se eu botar verde aqui não fica aqui sete para cá eu vou ter seis para cá eu vou ter cinco e para cá eu vou ter quatro multiplica aqui que aí a gente vai dar o resultado show de bola oito sete seis cinco quatro maravilha né tranquilo agora é só multiplicar né isso daí vai dar cento e vinte seis setecentos e vinte né então meu gabarito é seis setecentos e vinte marco v da vitória na letra c show tem que pensar nas comunitárias não adianta você tem que botar a mufa para funcionar pensar e resolver show tranquilo simbora então simbora 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 para a próxima vamos lá próxima questão mais um modo de probabilidade isso cai tanto na matemática quanto no raciocínio lógico tá então vamos lá ó uma caixa contém seis bolas brancas e quatro pretas duas bolas serão retiradas dessa caixa uma uma e sem reposição então a probabilidade pô Renato eu tô aqui pensando como eu sei que o problema de probabilidade vem comigo de uma ser branca e a outra preta que a probabilidade de uma ser branca e a outra preta ai meu deus primeiro galera você tem que saber que probabilidade é o que eu quero sobre o total que a probabilidade repete o que eu quero sobre o total o que eu quero sobre o total por exemplo estou numa prova cinco opções não sei vou chutar o que eu quero acertar quantas certas tem lá uma no total de 5 um quinto uma caixa contém seis bolas você parar aqui bonitinho que ele pediu quantas bolas brancas eu tenho 6 quantas pretas 4 num total de 10 né ele quer a probabilidade de uma ser branca e a outra ser preta uma branca uma preta tá mas repara uma coisa tem um grande lance aí que você tem que tomar cuidado e as bancas estão fazendo isso direto eu já vou falar vem comigo vamos lá essa é a reposição vou meter a mão se você tiver dificuldade com a palavra probabilidade substituir por chance qual é a chance de eu meter a mão e vir uma branca opa quantas brancas tem lá 6 num total de 10 tudo bem? 6 de 10 vou meter a mão de novo qual é a chance de vir uma preta? 4 de 9 por que de 9? porque já saiu uma bola é sem reposição de novo vamos lá vou meter a mão qual é a chance de vir uma branca? eu tenho 6 brancas num total de 10 a primeira eu não sou ninguém quando eu vou pra segunda uma preta quantas pretas eu tenho? 4 num total de 9 por que 9 galera? porque diminui 1 do total tá? e aí? tá aí só que aí é que tá a maldade olha o inimigo querendo agir aí querendo matar, roubar, destruir, fazer tudo inimigo é o cara da banca né? na guerra quem vai primeiro você é o inimigo então o que acontece? ele falou que é uma branca e uma preta aqui você tá considerando da primeira ser branca e a segunda ser preta então pode acontecer o contrário de ter a primeira preta e a segunda branca pra isso o que que a gente faz? multiplica aqui em cima por 2 tá? quando não definir a ordem você multiplica por 2 ali se forem 3 diferentes multiplica por 3? não por 3 fatorial tá? mas aí é algo mais profundo tiver 4, 2 repetidos fatorial permutação com repetição mas aqui vamos ficar por aqui que a maioria cai isso é um esquema pra outra aula tá? 2 show de bola? e aí é só correr pro abraço 6 x 4 24 x 2 48 10 x 9 90 show? devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? de vez em sempre vou dividir aqui em geral por 12 por 12? por 12 não vai dar dividir por 6 por 6 dá 48 dividido por 6 dá quanto? 8 90 por 6 dá 15 muito bom então a resposta é 8 15 avos marca o V da vitória na letra D muito bom entenderam como é que funciona? show de bola muito cuidado com esse lance tá caindo direto a galera esquece de multiplicar por 2 e erra vai ter daria a letra A olha aí o inimigo querendo agir mas aqui é o método MPP ele não vai ter vez show? e se você chegou até aqui você tá de parabéns parabéns mesmo e se embora que eu tenha que falar um negócio pra vocês eu tenho um convite pra vocês tá? tenho um convite quero pedir a sua ajuda você que chegou até aqui merece isso ué por quê? quem não chegou não merece? nem tanto por quê? muita gente parou no meio do caminho mas as pessoas às vezes param por motivos pessoais não deu pra assistir na hora veja depois e venha até o final tá bom? porque quem chega até aqui merece sempre o melhor porque pouca percentual muito baixo da quantidade de pessoas que vem mas vambora vamos lá porque você chegou aqui você tá muito afim de transformar a sua vida pra você transformar a sua vida nosso módulo completo de matemática mais dois bônus tá sensacional faz uma coisa aqui embaixo em algum lugar tem o link da nossa aula do nosso curso clica e vem assistir uma aula do próprio curso vai assistir uma aula do próprio curso vê os casos de sucesso de pessoas que estudaram com método MPP e transformaram a sua vida e consequentemente foram aprovados e também os bônus que nós preparamos pra vocês tenho certeza que vocês vão amar esses bônus e também eu quero uma coisa pra você eu quero anunciar duas coisas primeiro anunciar a partir dessa semana todo domingo oito horas é aula de matemática pra qualquer concurso então deixa eu anotar e todo sábado oito horas é aula de raciocinológico pra concurso deixa eu anotar é o método MPP ajudando a você transformar de vida sua vida então vamos lá se liga todo sábado então vamos lá domingo fala domingo porque começa no domingo a semana estamos começando uma semana hoje domingo oito horas matemática pra concurso sábado oito horas raciocinológico pra concurso então vai ser o final de semana é pra estudar pra concurso pra qualquer e na semana que vem a próxima aula de matemática eu quero que você responda perdão se você quer uma aula teórica ou uma aula só de exercícios joga aí no comentário aula teórica ou aula só de exercícios no domingo que vem de matemática joga aí no comentário que o mais votado vai ser pra semana que vem ou vai ser uma aula teórica ou vai ser exercícios show então deixa aí pra gente arrebentar a gente quer saber de você tá legal nós queremos te ajudar show então vamos lá agora ó muito bom eu adoro essa frase do rei leão a jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo galera é fácil não mas é simples porque só depende de você você se dedicar do quanto você vai se dedicar tá e lembra que a jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo você vai dar o primeiro passo e vai embora tá eu falo isso pra todo mundo hoje nós temos mais 350 mil chegando a 360 mil inscritos no canal obrigado a cada um de vocês porque cada um de vocês faz a gente ter mais vontade de continuar só que quando nós começamos sabe quantos inscritos tinham quantos inscritos tinham a zero não dois eu e marcão porque nós acreditávamos e sabíamos começamos estamos aqui hoje falando isso pra vocês então a jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo então a mesma coisa no teu concurso dá o primeiro passo e vai show beleza então galera então deixa aí no comentário teoria ou exercícios de matemática e semana que vem o mais votado vai estar aqui com vocês valeu gente um beijo até a próxima